Vai lá então Vai, pula a escada Você tem medo? Ou você venceu o medo? Venceu o medo Isso aí, rapaz Que isso, cara? É pra assustar o mar, né? O que tem aí embaixo? O que tem aí embaixo? O que tem aí embaixo? Eu vou construir alguma coisa aqui O que tem aí embaixo? O que tem aí embaixo? O que tem aí, pessoal? Dá chapa pro pessoal do canal Seus seguidores Pessoal que gosta de te ver E aí, tem aí E aí, tem aí vai dar tchau aqui tchau papai comendo uma pizza aqui no Sancho Pans melhor pizza de Taguatinga se brincar de Brasília